Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! 10 vídeos assustadores que são reais demais para serem falsos. É do canal Área Curiosa, não lembro se já viu um vídeo desse canal, acredito que sim, porque tem muitos vídeos de terror aqui no canal e eu sei que tem gente que gosta. E eu estava aqui pesquisando alguns vídeos de terror, né, aqueles vídeos que eu gosto de eu mesmo escolher, assim, olhar os comentários e tal. Eu espero que vocês até gostem dessa minha escolha, mas eu achei interessante o título porque parece ser uma coisa bem verídica. Bom, não sei se realmente vai ser, mas bora descobrir juntos e ver nesse vídeo naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Então vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho, se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai que delícia! Reites, a poderosa Black Sharks aqui, para vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Bom, eu não sou do canal P.U.I., mas eu vou apagar a luz. E se você quiser apagar a luz para deixar o negócio mais, né, uuuuh, betonho. Se bem que tem aquela luz lá da janela, né, então não conta. Mas enfim, bora direto para o Reax, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Esse vídeo bizarro teria sido feito por um dos membros importantes do Vaticano, já que mostram os papas fazendo algo bizarro com o seu rosto, como se usasse uma máscara. Se é real, eu não sei. Mas os outros da lista são muito reais. Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa. E no vídeo de hoje você confere 5 vídeos assustadores que são reais demais para serem falsos. Mas não é na 10? Será que eu li errado? Eu acho que eu li errado. Fumaça! Esse vídeo tem um ar esquisito desde o começo, porque mostra diversas pessoas assustadas olhando para alguma coisa no céu, ao qual o cinegrafista vai atrás para ver do que se trata tal espírito. Um círculo estranho que parece ser de fumaça ou um tipo de aeronave quase transparente está flutuando no ar, e parece se mover lentamente. Alguns falaram sobre a possibilidade de ser um tipo de portal ou buraco no céu, já que a parte de dentro é diferente da parte de fora do círculo preto. Só faltou sair os chitaures e aqueles bichos lá dos Vingadores. Já pensou, mano? Ia ser mais legal também se aparecessem os Vingadores de verdade. Isso são só especulações aleatórias, porque o vídeo é muito curto e simples, sem muitos detalhes. Estacionados. Essas imagens retiradas de um círculo de vigilância da garagem mostram os veículos estacionados em seus devidos lugares, um do lado do outro e próximos à parede. Tudo fica normal por um bom tempo, até que um dos caminhões desligados começa a se mover do nada, primeiro para frente e depois em ré, bem devagarinho. As imagens deixam claro que não existe ninguém dentro do caminhão nesse momento, e as imagens anteriores também confirmam que ninguém entrou no estacionamento para poder movimentar o caminhão. O problema só aumenta após o caminhão parar do outro lado do estacionamento, quando algo ainda mais bizarro acontece. Após o caminhão parar, uma de suas portas se abre do nada, não revelando ninguém que sai ou que entra. Porém, alguns investigadores paranormais olharam com mais atenção as imagens e viram coisas minimamente diferentes nela. Um deles conseguiu notar uma sombra alta em frente ao caminhão, como se estivesse o empurrando. Porém, outras sombras aparecem logo em seguida, formando o que seriam três sombras empurrando o caminhão, uma de trás da outra, mantendo uma distância considerável do caminhão e delas mesmas, e sem tocar umas nas outras. O vídeo de segurança dessa casa mostra um típico cenário de reforma com apenas duas escadas soltas em uma sala sem nada. A porta está completamente aberta, provavelmente para secar a tinta do local. Isso, para algumas pessoas, seria um convite direto para entrar, e é o que esse ser estranho faz segundos depois. Pelo que deu para ver, ele teria quase a mesma altura das escadas, tendo dois olhos muito negros, cabeça desproporcional e um andar estranho, como se fosse da rapaziada das quebradas do Brasil. Ah, tá parecendo mais aquele menino que... Como é o nome daquele garoto mesmo, rapaz, que roubou a arma de um cara e o cara foi atirar nele? Quer dizer, a buceta, sei lá. Vocês me entendem. Algo que eu não esperava ver em um alien ou coisa do tipo. Eu tô falando aqui que ele é um alien porque se parece e muito com os tais Greys, que já são popularmente conhecidos pelos filmes, e para aqueles que gostam de ufologia, em suas diversas participações em casos de contato e raptação. Seja como for, o ser já começa tudo de uma forma estranha, aparecendo do nada, em frente à porta, como se teletransportasse, e após andar um pouco pelo local, faz a mesma coisa novamente, se teletransportando para a frente a uma velocidade incrível. Logo após ela se esconder e sumir, a escada abaixo começa a se mover bem devagar, como se o ser estivesse puxando para fora dos limites da câmera. Minutos depois, a criatura volta a fazer o mesmo trajeto, só que em direção à porta, antes de sumir e nunca mais voltar. Se você chegou até aqui, eu gostaria de fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Já fiz isso, já fiz isso já. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Se você conseguiu fazer tudo isso, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Antiga cantina. De acordo com o youtuber que subiu o vídeo, captar vídeos estranhos no lugar em que ele trabalha não é uma tarefa nada difícil, porque os espíritos dali parecem gostar de mostrar a sua presença. Esse rapaz trabalha em uma antiga cantina, ao qual tem um dos lugares que só é usado em ocasiões bem especiais. Ele conta que o salão raramente é alugado, sendo usado por algumas horas em um dia da semana, quando se tem evento. Ou seja, ninguém vai ali para nada, a não ser ele que tem o trabalho de limpar e organizar para um outro evento. Ele estava trabalhando lá, normalmente, quando começou a escutar sons estranhos vindos do fundo da sala. E isso, para quem conhece as histórias, ou já viu algo bem esquisito, é motivo para ficar mais do que alerta. Os barulhos são normais ali, e todos já o escutaram em certos momentos, mas ele queria uma prova de que aquele local é assombrado, conseguindo o que queria com essa cadeira branca, que sai debaixo das mesas e se arrasta por alguns metros. Nos comentários do vídeo, o cinegrafista conta sobre o prédio vizinho, a cantina, ao qual é uma instalação médica, em que diversos pacientes passam seus últimos momentos de vida. Então, talvez por esse grande número de pessoas falecendo logo ao lado do prédio da cantina, que o salão de festas ficou tão esquisito assim, cheio de espíritos bagunceiros. Entidade violenta. Um youtuber russo estava investigando uma casa assombrada pelo espírito de uma menina, que é muito violenta. Tamanho é o seu poder dentro daquele local. Chegando lá, depois de ter instalado as câmeras por toda a parte, o investigador se senta no escuro, em um dos sofás da casa, e fica pedindo que os espíritos se comuniquem com ele. Para deixar tudo ainda mais tenso, algo responde ele, mas de uma forma não muito amigável. Digamos assim. Um dos quadros cai no chão, e o investigador até tenta entender como raios isso aconteceu, mas não consegue descobrir como ele caiu daquela forma, como se o prego da parede não existisse por alguns segundos. Ele, então, tem a certeza de que não está sozinho naquela casa, e é quando um outro objeto metálico é novamente jogado ao chão. Investigando a origem dos sons, descobre que os garfos em cima da mesa estavam sendo atirados um a um, sem que ninguém estivesse ao seu lado. E enquanto investiga os garfos, outros ruídos começam a se manifestar na casa. Oxi. O barulho que escutou era metálico, e um investigador logo descobriu de onde ele vinha, pois, como você mesmo pôde ouvir, ele não parou tão rapidamente. Esse som vinha do solo, e uma das madeiras do chão estava solta, dando para ver um espaço muito pequeno abaixo dela. E ao colocar a câmera no pequeno buraco, alguma coisa rosnou para o cinegrafista, algo que não deu para ver, já que ele se preocupou mais em tirar o braço dali do que filmar a origem desse rosnado. É doido, rapaz. Agora que é o tubarão dormindo. O primeiro piso com os garfos é lançado ao seu rosto, que quase o acerta em cheio. E após isso, o investigador vai embora, voltando só depois de duas semanas para filmar mais. Ele queria expulsar o espírito da casa, mas é o espírito quem o expulsa de lá. Sua câmera é movida com muita força e velocidade, bem em frente a uma outra. Ele escuta risadas e sons na casa, vindas debaixo de um móvel. Ao investigar esse lugar, um outro garfo é lançado no seu rosto, e isso o faz tremer e correr, só para ser derrubado por um vaso que foi movido na sua frente. Do nada, nunca mais ele voltou lá, e teve certeza da veracidade das histórias que contaram sobre o local. Rapaz, ele tem sorte que essa fantaminha não camarada não fez parte da vila da folha de Naruto, porque pelo visto ela é muito ruim de mira. Se ela soubesse fazer aquela jogada de faca, tudo bem que foi com garfo. Mas fosse certinho no rosto dele, ia ter matado ele com a primeira garfada. É verdade. Infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falta aí, mitos. Essa é a área curiosa para vocês. Mais um vídeo. Bom, eu pensei que eu tinha... Sabe que eu li errado, mano? Porque aqui estava escrito 10 vídeos assustadores, que são reais demais. Aqui estava falando 10, aí ele botou 5, de repente ele colocou errado, e acontece. Acontece comigo também de errar título. Então, enfim. De qualquer forma, mano, eu vou sincero para vocês, não foram todos aqui que me assustavam. Esse último aqui até que deu um certo arrepio e tal, que pareceu ser verídico e tal. Mas, não sei, cara. O que vocês acham? Vocês acham que realmente existem essas paradas? Já aconteceu alguma coisa com vocês? Se vocês já tiveram alguma experiência em relação a isso? Eu confesso que eu, particularmente, não acredito muito nisso. Mas, eu também tenho que ser honesto com vocês, que meio que dá um arrepio. Só de estar falando isso, eu fico um pouco arrepiado, porque é um negócio muito estranho mesmo, porque parece que algumas coisas são bem verdes, caminhão. Mas, se a gente for, de repente, a fundo, tipo aquele vídeo que a gente viu do cartunizando, falando de um programa de TV, eu acho que foi banido, ou sei lá, que tinha um programa de TV, que fez também uma parada dessa, tipo esse youtuber fez, e aí quando foram ver, era tudo fake, era tudo fácil, era tudo montagem, enfim. Então, eu, particularmente, eu fico com o pé atrás em relação a essas coisas, eu, particularmente, acredito em atividades, no caso, demoníacas, para se dizer, no caso, demônios possuindo pessoas e tal, isso eu acredito e tal. Mas, agora, é fantasma, se uma pessoa morreu, ela vai ficar aqui nesse mundo ainda, perambulando, fazendo gracinha por aí, eu, particularmente, não acho isso viável, entendeu? Até porque, eu, como cristão também, eu não acredito nessa parte, ou quando a pessoa morre, vai para o inferno, ela vai para o inferno, e é isso, não fica aqui, perando o tempo, os únicos que ficam fazendo baderna aqui, são os capirotos, tá ligado? Bom, acredita no que você quiser, deixa acreditar nessa paracaia. Bom, gente, é isso, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, espero que vocês tenham curtido, tá bom? Se vocês fizerem mais vídeos desse tipo, desse canal, de outros que falem de assuntos de terror, caso vocês gostem, que eu vi que tem gente que gosta, eu também gosto pra caraca, deixe nos comentários, eu queria que tiver mais likes e ups, é o que eu estarei pegando com vocês, para poder assistir, tá? Quero deixar um agradecimento a vocês, que são membros do canal, que têm apoiado meu trabalho diretamente, me dado o ânimo, para continuar esse trabalho maravilhoso, trazendo mais vídeos pra vocês todos os dias. Muito obrigado. É claro, você também, que embora eu não seja membro, mas é inscrito no canal, tem deixado seu like, compartilhamentos e comentários, a galera da Twitter também, muito obrigado por estar me acompanhando lá, quem é inscrito e me segue lá, valeu mesmo. Vou ficando por aqui, só aguardo mais vídeos, até a próxima. E valeu! Exatamente. Alexandre Maria E valeu!